Na página 5, trinomeologia, o trinômio transe parapsíquico, cérebro paracérebro. Poderia comentar? Está no... Trinomeologia. No trinome. Olha aí. Vou falando então, depois você acha. O paracérebro do amparador e o paracérebro do tenepsista, eles se tornam muito próximos quando o tenepsista está atuando energeticamente, cosmoeticamente, ele tem aquela postura de assistência, ele tem essa disponibilidade para ajudar. O que acontece? O amparador encontra esse conceptáculo, vamos dizer assim, essa forma para interagir com ele, de paracérebro a paracérebro. O que vai acontecer? O amparador fortalece o tenepsista, enquanto o tenepsista se fortalece com esse acoplamento do amparador. Essas últimas duas perguntas é da Cassandra. Da Cassandra? É, nossa popstar lá. Pois é. Quer dizer que ela está fazendo teneps? É amada. Cassandra vai rir. Ela deve estar fazendo teneps e... Ela é boa nas coisas. Não, e ela é lúcida quanto a esses eventos extrafísicos. Obrigada, Cassandra, pela ajuda e o esclarecimento também.